Fala galera, beleza? Estamos aqui no site para gravar mais um vídeo para vocês. Galera, no vídeo de hoje a gente vai colocar uma malhadeira. Vai colocar três malhadeiras. São duas malhas 30 aqui, fio 25 e a malha grossa para pegar peixe liso. Isso aqui a gente vai colocar lá fora, para ver se amanhece algum peixe liso. Já de tardezinha, quase seis horas. Aí a gente vai colocar agora e vai ver de manhã, beleza? Então acompanha a gente aí galera. Aí está eu, o Daniel que está gravando aí e está o Alain que está ali atrás. Ele vai chegar aí com a gente também, beleza? Então vamos lá galera, acompanha aí. Olha aí galera, a gente está começando a colocar as malhas aqui. Essa aqui é a primeira malhadeira, malha 30, como eu tinha falado lá. É a primeira que a gente está colocando aqui no porto. Olha aí. Aí o Daniel está colocando aí. E aí galera, aqui no sítio aqui já a água já sorriu bastante aí, né? Mas já está meio atrasada ainda galera. Em comparação aos outros anos aí, né? Os outros anos, geralmente a água está lá em cima já. Mas é bom galera, é importante que a lancha e as canoas já estão chegando no porto aí. Isso aí é muito bom para a gente aqui, né? Já facilita bastante aí já. Porque quando a gente está trazendo as coisas lá de fora, né? Fica muito sacrificoso. Porque tem que andar mais de um quilômetro de lá para cá. Aí é complicado, né? É assim mesmo, galera. E estamos colocando a malha aí galera. Se Deus quiser, Deus vai abençoar aí amanhã. Amanhecer uns peixes aí para a gente fazer um frito, uma caldeirada aí. Beleza galera? Vão acompanhando a gente aí, né? Esqueça de se inscrever no canal, né? Caso você não for inscrito ainda, esteja chegando agora ou acompanha a gente ainda, não esteja inscrito ainda. Inscreva aí galera, beleza? Deixa também aquele like. Que like é muito importante também. Para o YouTube recomendar, né? Para mais gente aí. Beleza? E deixe seu comentário também. Comentário aí, se está gostando do vídeo aí, né? Deu uma sugestão aí de vídeo aí para a gente gravar aí. Entendeu galera? É isso aí. Nosso canal é aberto aí, entendeu? A vocês aí, entendeu? Se tiver o pinhão, pode dar aí galera. E vamos indo. Olha essa árvore aqui galera. Essa árvore está morta, né? Cheio de buraco aí. É papagaio, curica aí. Que é pica-pau também, que eles furam, né? E eles tiram o filho aí dentro aí galera. É isso aí. A cadeira é um pouco comprida. Eu acho que ela vai dar até aqui nessa árvore aqui galera. Vou tentar dobrar para cá. Deixa eu virar ela para cá galera. É isso aí galera. A gente terminou aqui de colocar mais uma aí, né? Mais uma que eu digo a primeira ainda, né? É galera, a gente está na lancha aqui, né? Porque como já está tarde já, vocês podem ver que já está escurecendo, né? Aí a gente veio na lancha aí, que é mais rápido, né? Porque se a gente estivesse na canoa, no rabeto ali, ia demorar mais aí. Beleza? Aí agora a gente vai colocar outra para ali, para o outro porto lá. Beleza? Vamos acompanhando aí galera. Acompanhando aqui. A nossa pescaria aqui na... Tarumã galera, o estado do Amazonas. Beleza? Tarumã galera, o estado do Amazonas. Olha aí, aqui a gente vai colocar uma malhadeira grossa agora, né? Isso aqui é para pegar os peixes liso, como eu tinha falado lá no começo do vídeo, né? É... Bora ver se a gente tem sorte aí. E... Esse ano é a primeira vez que a gente está colocando, né? Agora no ano de 2023. Bora ver. Se vai pegar aí, beleza? A gente vai colocar agora. Aí quando for amanhã cedinho, a gente vai ver aqui, beleza? Então acompanha aí galera. Tô colocando aí. Galera... Agora é hora da verdade aí, né? A gente vai ver as três malhadeiras lá que a gente colocou ontem. De tarde, né? Agora é outro dia já de manhã, né? A gente vai lá ver lá, beleza galera? Ó, é as três, né? A que tá aqui. A que tá aqui no porto do vizinho ali, né? E a lá de fora galera. A de peixe de couro lá. A gente vai ver primeiro a de peixe de couro lá. Beleza? Então acompanha a gente aí. Galera, agora é hora de pescar a malhadeira, né? A gente veio aqui primeiro na de fora aqui, né? O Alan não veio, mas veio o Apolo aqui com a gente aí. Pra ver se o Apolo tem só. Tem Apolo. A gente vai tirar primeiro aqui, cara. A gente vai tirar primeiro aqui. É hora da verdade, galera. Ó. Olha aí, galera. No comecinho aqui, ó. Comecinho já clareou um aqui, galera. Vai bem na pontinha, ó. Olha o tamanho do broto, galera. Eita. Vai pra cá dar pesado. Outro, galera. Eita. Tá de peca, galera. Eita, que maravilha. Olha o outro aí, olha o outro. Eita. Passou cardume aqui, galera, ó. Eita. Eita, eita, eita. Que beleza, galera. Graças a Deus, né, aqui, ó. Deixa eu passar em cima aí, na ponta, ó. Pensa, galera. Quatro e já aí, ó. Eita. Esse cubinho estava pesado, aí. Uhum. Eita. Pode ser passando pela na beira lá, né. Uma boa boa que tem sorte aí, ó. É, galera. São os quatro mesmo. Matar. Caralho. Graças a Deus aí, galera. Olha aí, galera. Graças a Deus, essa primeira malhadeira rendeu aí, né. É, olha aí o resultado aqui, galera. Aqui, ó. Olha aí. Show de bola, galera. Show de bola. Graças a Deus, aí. Eles pegaram bem na pontinha lá da malhadeira, né. Se vocês puderam ver aí. Pegou bem na ponta lá, os peixes lá. A parte que estava no fundo ali, não pegou, não. Olha aí, galera. Só peixe top aí, ó. Filhote de dourado aí, galera. Quatro. Show de bola. Aí, galera. A gente veio ver primeiro isso aqui, né. Como eu falei, hein. Agora a gente vai ver as duas que estão lá dentro, lá. As duas malha 30 pra peixe miúdo. Beleza? Isso aqui era malha 80 pra pegar esses peixes aí. Graças a Deus, rendeu aí. Tá garantido já o almoço e até a janta, né, galera. Beleza? Acompanha a gente aí, galera. Olha aí, galera. Agora é hora de tirar as miúdas, né. Vamos ver o que pegou aí. A filhinha. Acho que é esse aqui, né. Vamos ver o que pegou aí, galera. Esse negócio tinha um... Estava balzerando pra cá, né. Olha, a gente. Isso era a ariranha que estavam comendo peixe aqui. A ariranha aqui sem peixe. Está mexendo na malha dele. Isso aqui, galera. Isso aqui é o porto do nosso vizinho aqui. Porto do Senhor e Deus. Leite boa aí também. E aí, galera. Isso aqui nada, hein. Bora lá pro outro lá. Beleza? Acompanhando a gente aí, galera. E aí, galera. Agora é hora de ver a última ali, né. Vocês viram aí que a segunda não deu nada lá. Acho que as ariranha passaram lá. Mara que não tenha passado aqui nessa aqui, galera. Bora ver o que rendeu aqui. Essa aqui foi a primeira, né. Que a gente colocou. E a última a ser tirada aí. Acho que a bicha já passou aqui também, ó. Que olha o buraco aqui, galera. A varilha, né. Não dá nada. E aí, galera. Uma branquinha aqui, ó. Cascudinha. E vai? Vai pro gato isso aqui, galera. Olha aí. Olha aí, galera. Nada. Só esse mesmo, galera. Só isso. Esse aí, galera. Mais uma pescaria finalizada aqui, né. Despescando a malhadeira aí. E eu e o Daniel aqui. Aí o Alano ontem foi colocar a malhadeira com a gente, né. Aí, hoje já na hora de tirar, né. E ver os peixes aí. Hoje não foi não. Mas foi o nosso amigo Apolo ali, ó. Rapaz, o Apolo tem sorte, né. Olha aí, galera. Deixa eu virar a câmera aqui pra você ver melhor aí. Beleza? Olha aí. Será que o Apolo tem sorte? Olha aí, galera. Três douradão bonita aí, ó. Dourada. É filhote de... Filhote de dourado, né. Olha aí, ó. Top. Pegou nessa malhadeira aqui, ó. Ó, nessa malha 80. A bicha é bruta aí, mano. Ano passado acho que ela pegou... Perto de uns 30 peixes aí, ó. Passado, galera. Juntando todas as pescarias que a gente colocou lá fora, lá. E essa aqui foi devagar. Mas eu acho que a ariranha atacou aí, galera. Geralmente pega mais peixe, né. Dá pra pegar uns peixinhos aqui, ó. Aqui na montanha, ó. Foi pouco. Aí rendeu bem menos que a outra aí, galera. Ó, graças a Deus aí. Esse sítio aqui é abençoado aqui, galera. Graças a Deus. E é isso aí, galera. Finalizando aqui mais um vídeo aí pra vocês aí. Beleza? Obrigado aí. Quem acompanhou até aqui, né. Esqueça de... Inscrever no canal se você tá chegando agora. Não é inscrito ainda. Esqueça de deixar seu like também, galera. Beleza? Deixe seu comentário. E compartilhe o vídeo aí pros amigos aí, beleza? Então vamos ficar por aqui. Valeu. Até mais aí, galera. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.